Outra apreensão inusitada na região aconteceu em governador Valadares. Um rapaz de 19 anos, ele foi preso com drogas, munição e, acredite, um artefato explosivo. Quê? Isso aqui em Valadares? Hã? Essa ocorrência daqui mesmo? Que Israel, rapaz? Aqui tem Israel Pinheiro. Cruz Credo. Isso é uma bomba, diretor, com os paradrapos e tudo? Espia, Lamonier. Deus é mais. Isso explode, diretor? É. É, deixa eu, hein? Segundo o boletim de ocorrência, aí, ele usava a bomba caseira pra proteger o ponto de tráfego. Ué, isso pra mim também é novidade aqui, ó. Até que... Nosso Deus do céu. Alessandra que vai contar. Ó, Alessandra, bomba caseira pra proteger lá o lugar onde vende as drogas. Cruz Credo, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É, Nico, exatamente isso que você falou. Foi aqui em governador Valadares. É uma coisa também que eu nunca havia falado aqui. Pra mim também é novidade. E de acordo com a polícia militar, de acordo com o boletim de ocorrências, esse material aí, esse artefato explosivo, seria utilizado sim para proteger um ponto de tráfico de drogas no bairro Vitória, aqui em governador Valadares. E foi na tarde de ontem essa apreensão, viu? Informações da polícia davam conta de que homens estariam ali bebendo, né, nessa localidade aí no bairro Jardim Vitória. E um deles começou a exibir então uma arma de fogo. Quando a polícia chegou, fez a abordagem e encontrou materiais destinados ao tráfico de drogas. Materiais esses que esses homens que estariam lá teriam tentado se livrar. Teve balança de precisão, uma barra de uma substância com todas as características de ser maconha ali em forma bem prensada. Materiais para embalar as drogas, cadernos ainda também com anotações, munições de arma de fogo e esse artefato que a gente vê aí nas imagens, um artefato explosivo. Uma equipe especializada foi inclusive acionada para lidar com esse material e essa equipe inclusive orientou, né, as equipes que estavam lá, né, da polícia, que colocasse, que deixasse esse material em um local seguro até que essa equipe especializada chegasse para então acionar e saber com o que fazer ali, né, de que forma mais segura lidar com esse material. Um homem de 19 anos foi preso. É com você, Nico? É, comigo mesmo aqui, é. Tô vendo o caderno ali, Alessandro, anotado o tanto de número. Tem um lá que deu 500 mais 1.200, deu 1.700 conto. Olha lá. Olha lá, grandão lá. 500 mais 1.200, 1.700. Subtrai, tira não sei o quê, volta tanto, olha lá. Igual meu pai somava lá. Colocando pra cima lá, vai um, vai dois. Hã? É, me chama a atenção essa bomba. Esses trem na ponta da bomba, diretor, isso não é canudinho, negócio de tomar refrigerante, não? Ou eu tô enxergando demais, olha lá. Isso pega fogo nada, não pega? Ah, melhor não... É, melhor. Melhor não facilitar não, né, diretor? Isso é lá no Vitória, gente? Misericórdia? Hã? Ah, paz lá no Vitória, é o nome do bairro, o nome do bairro é Vitória, não é derrota não, é? Ah, explosivo, esparadrapo, as bombas que matam e que ferem, olha lá. Misericórdia, cruz credo. É, Alessandra, eu vou te contar um negócio. Esse BG de terça-feira começou com o Fantasma descendo de moto, agora vem com a bomba caseira. Ah, vamos aguardar o que vem pela frente aí, né? Obrigado.